O GCF é a força-tarefa dos governadores para as clínicas florestas, existe a coalizão de governos estaduais, existe desde 2008 e atualmente conta com 26 estados de 7 países. Brasil, Indonésia, México, Peru, Espanha, Estados Unidos e Nigéria. O GCF tem como objetivo principal unir esforços e trocas de experiências nesses estados e desenvolvimento de programas para a redução do desmatamento. E dentro do Brasil fazem parte do GCF seis estados, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Tocantins. E o IDESAM faz o papel do coordenador nacional desses estados, que faz principalmente a articulação entre eles e a articulação com o secretariado do GCF, que é quem coordena todas as atividades e todos os outros demais estados. E dentro das atividades do GCF foi criado um programa de treinamento. Ele existe desde 2013. Então, esse é o nosso terceiro treinamento desse programa, que tem como objetivo principal disseminar informação, promover uma troca de experiência entre esses estados, contando sempre com participação de especialistas e representantes da sociedade civil e de outros governos para auxiliar esses estados na promoção dos seus programas. e também aumentar a capacidade técnica e institucional das secretarias e demais órgãos estaduais. Bom, no caso do Brasil, a gente tem os seis estados, né? Alguns já estão implementando o programa, já estão em fases mais avançadas, com legislações específicas sobre o tema. Outros estão em fases mais iniciais, encarando também as dificuldades em se criar esses modelos e como encontrar soluções para manter o desmatamento e, ao mesmo tempo, também encaram a vida de projetos de rede, de projetos privados ou de outras instituições. Então, é sempre importante, por mais que não haja uma legislação específica, também a gente promover um pouco esse debate sobre o que são projetos de rede, o que são programas jurisdicionais de rede, nesse sentido, para auxiliar todo mundo a ter um entendimento melhor. Bom, antes de passar para os secretários, também gostaria de convidar o ex-secretário Greco Toledo, da MAPA, que é representante do GCF de algum tempo, para fazer uma breve contextualização sobre o GCF nos últimos anos e as perspectivas agora para a COP e para os próximos anos. Bom dia a todos e a todas. Bom, alguns já estavam sabendo que desde agosto desse ano eu saí da secretaria como secretário, continuo lá como servidor objetivo e o secretário que entrou me manteve ainda como representante da secretaria no GCF. Então, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Alguns aqui a gente já tem trabalhado arduamente nessa temática, outros são novos para mim, não tanto para os demais que já participaram de outros treinamentos. Como a Luísa falou, o GCF, ele tem um programa agora de capacitação e que isso foi fruto de todas as questões e isso é interessante. Na evolução das atividades do GCF, o GCF lá atrás, o ministro dele, por volta de 2008, seu museu de 2008, tinha uma participação bastante efetiva de governadores, que foi esse motivo de fato da criação do GCF, que é uma força técnica de governadores. Até que a gente discutiu mais tempo atrás agora, recente, talvez a necessidade de até não utilizar governadores assim de governo, mas aí no final a gente mantém governadores porque a ideia é que a gente consiga resgatar isso. E lá atrás, quando os governadores estavam mais engajados nesse trabalho, durante a criação, a gente teve eventos importantíssimos nessa subjetória e que foi capitaneado pelo governador da Califórnia, o então governador da Califórnia, o Álvaro Silvestre, e a participação dos estados governadores dos estados foi a questão de competir. A partir daí, a gente conseguiu o fórum, também paralelamente ao trabalho do GCF, fortalecer o fórum de secretários do meio ambiente da Amazônia Legal e, consequentemente, o fórum de governadores, teve também reuniões nessa época. Com a mudança da eleição que teve a partir de 2010, então a gente teve, de 2012, desculpa, 2010, e aí a gente teve, a partir de 2011, novos governadores e a gente percebeu que alguns que estavam como protagonistas no início já não estavam mais como governadores e aí foi decaindo um pouco essa participação. Por outro lado, a gente observou a participação maior da equipe técnica, tanto dos secretários quanto da equipe técnica em si nas discussões. Então a gente teve, nesses últimos 3, 4 anos, talvez um momento técnico de maior avanço do GCF, onde as questões técnicas foram bastante discutidas. A gente fazia reuniões, o GCF estava até sendo instrumentalizado por parte do Fórum de Secretários do Meio Ambiente como apoio técnico nas discussões políticas do Fórum de Secretários. Então isso foi bastante importante. De 2011 a 2013, a gente observou que os poucos recursos que o GCF tinha, às vezes ficava muito popularizado, com diferentes ações, diferentes reuniões. Então a gente começou a ter uma orientação um pouco mais definida, mais pontual, para que a gente pudesse alocar esses recursos para algumas ações específicas de maior impacto. É o caso que nós estamos tendo esse ano, com a implementação, a partir do ano passado, com a criação, a partir do ano passado, do programa de capacitação. A gente esse ano teve capacitações importantíssimas para os estados. A gente teve Macapá, a gente está tendo aqui agora, teve ações em alguns estados também pontuais de capacitação e também os recursos para a gente participar das duas grandes reuniões anuais da área, que são a reunião anual do GCF, que esse ano foi em Rio Branco. A gente teve uma participação efetiva de pesos, a gente teve uma carta bastante consolidada. E falando nisso, quem tem quatro estados, três estados que ainda não assinaram, né? É? Quem foi? O que será? O Pará não assinou. A gente tem um papel agora muito importante nesse processo. O Pará não assinou. Tem mais um? Amazonas e Tocantins? Mato Grosso e Tocantins. Esses três só? Bom, Tocantins, Tocantins tem que estar junto, porque eu particularmente tenho um papel meio de doutor do Tocantins, porque fui eu que incentivei a época o secretário de falta e disse, bom, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar e a gente avalizou. Então, assim, quando me falaram que o Tocantins ainda não assinou a carta de Rio Branco, eu disse, então vamos lá. Eu digo isso pelo seguinte, nós estamos num momento crucial num trabalho com relação à área ambiental. A gente tem perdas muito grande em vários estados, depois dessa eleição que nós tivemos agora. a gente está tendo um embate muito grande no nível federal, na Câmara, no Senado, com relação ao fortalecimento da bancada ruralista. Então, a tendência que a gente tem é que fortalecer cada vez mais. Então, é importante que a gente, essas ações que a gente está tendo junto, através do ACF, que os estados consigam estar coesos, os estados da Amazônia consigam estar coesos nessas ações, né? Então, eu peço, encarecidamente, que esses estados ainda que nós assinaram, que providencie a assinatura o mais rápido possível. Então, finalizando, o que aconteceu? Nós estamos participando mais efetivamente, a capacitação vocês podem ver, e aqui é um exemplo, não são mais apenas aqueles representantes do GMSF que participam, nós temos agora a oportunidade de trazer novos técnicos de outras áreas, de outras secretarias ou institutos, autarquias, para participar da capacitação, porque antes ficava só a Secretaria do Meio Ambiente e um outro instituto. Agora, a gente está tendo uma diversidade maior de participação. Isso é importante no momento que houver decisão, reuniões internas, a gente conseguir fazer com todos os técnicos também, dentro do que a gente está falando, porque em temas novos a gente sabe que é difícil. Eu lembro do Eno sempre levantando a bandeira e disse, olha, eu sou uma voz, clama, sozinha no lugar certo, né? Então, agora a gente vê que já não é mais assim. A gente observa isso, tem outros atores junto, ajudando nesse processo, nessa construção. Então, com isso que eu tenho a dizer que o DCF foi e vai ser uma instituição muito importante para os estados da Amazônia Legal e para os outros estados e províncias que fazem parte dos outros países nessa discussão, nessa consolidação, tanto no Marco Legal quanto as demais ações que a gente tem. E agora, para a Copa 20, vai ser fundamental porque eu acho que esse ano vai ser o ano que a gente mais vai fazer barulho na Copa 20. Desculpa, na Copa. Nos outros anos, a gente chegava meio que com as pernas tebradas, porque a gente tinha tanto recurso para fazer outras coisas. Então, a gente meio que juntava com outras instituições que já tinham eventos e a gente fazia junto. Esse ano, a gente está chamando. Em vez de a gente se integrar, a gente também está chamando. A gente diz, olha, temos um evento nosso. Vamos aqui, venham participar conosco. Então, isso vai ser muito importante para a consolidação cada vez mais dos nossos assuntos. Muito obrigado. Eu acho que eu passei mais do tempo que a gente tinha para falar. Bom trabalho durante esses dias aqui. E, mais uma vez, a gente agradece a solidariedade dos nossos queridos paraínses. A gente sempre nos recebe muito bem. Obrigado. Bom dia a todos. Como eu falei, você falou, na verdade, sempre em primeiro lugar, na felicidade que a gente tem, a gente está tendo esse momento aqui, nos próximos dois dias agora. E, na verdade, eu estou aqui como representante do secretário Polares, como vocês viram, na agenda estava programada. Mas é que nesse momento ele está entrando na sala do governador, foi chamado. Então, ele pediu para eu transmitir desculpas, na minha oportunidade de estar aqui. E, assim, agora eu falo um pouquinho mais como técnico, como o Greiton resgatou. Acho que desde 2011, acho que é o primeiro ano que eu participei do DCF. E eu lembro que a gente estava na Indonésia, lá em Cadeu, uma tan central, três dias para chegar. A Indonésia tem alguns membros dentro do DCF. E uma das coisas que a gente conseguiu colocar, que os estados conseguiram colocar como uma das perguntas principais, era de que a gente tivesse um programa de capacitação. Então, desde lá para cá, a gente primeiro conseguiu colocar isso em pauta, conseguiu fazer esse assunto de peso na discussão, conseguimos, acho que de 11 para 12, captar recursos para tornar possível e de 12 para 13, conseguimos, enfim, começar a ter o programa de capacitação e agora, em 2014, a gente está aqui. Então, assim, dar as boas-vindas a vocês. Acho que todo mundo que eu conheço, né, já conhece um pouco Belém, conhece um pouco o estado do Pará. Então, assim, sinta-se à vontade, a gente vai estar aqui nos próximos dois dias, se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Apenas mais um ponto, para ser bem rápido, no longo do tempo, até porque a gente tem muito nosso companheiro para ver. A gente veio agora, acho que alguns dos colegas estavam no Rio de Janeiro, a gente teve uma capacitação de treinamento, um evento chamado Projeto de Realidade Climática, com o ex-presidente dos Estados Unidos, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore. E uma das coisas que eu queria deixar para vocês aqui, até como explicador, como transmissor da mensagem que eu tive lá, é que, assim, a gente precisa atentar a processos de urgência da questão do clima. Clima não é mais hoje uma questão, uma coisa romântica ou o que vai acontecer daqui a você conseguir, não, já está acontecendo agora. Então, realidade é a palavra-chave. Então, só quero deixar esse resgate para vocês, porque todo mundo que está aqui dentro hoje tem uma missão, vai participar do treinamento, mas tem uma missão que é de se tornar um multiplicador, de se tornar uma voz ativa dentro desse processo de combate a nossa estrutura, de como a gente pode fazer isso se tornar possível nos nossos estados na nossa região. Então, era essa a mensagem, basicamente. Alguns aqui eu já conheço. Fico feliz de ter algumas pessoas aqui do meu estado, participando. Uma das coisas que eu queria agradecer também aos membros é que os membros toparam que a capacitação fosse Belém dessa vez. A gente já fez uma em Guiabás, uma em Macapá. Então, agora a gente tem a oportunidade de informar mais pessoas, de dar informação a mais pessoas aqui no estado do Pará e dizer para vocês que aproveitem muito e que a gente tem uma ótima sessão de trabalho. Enquanto o Denis me ajuda aqui, bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o Justiniano Neto, eu sou secretário, estou secretário, né, do Estado do Programa dos Espíritos, sou advogado por formação. Enquanto o Denis me ajuda aqui na instalação para a gente projetar, eu começaria dizendo que é um prazer em nome do Governo do Estado, duas boas-vindas a todos vocês que são de fora, que nos visitam aqui. É muito bom ter uma reunião do GCF. O Endel é a pessoa do Estado, junto com o Gustavo, mais recentemente o Gustavo Furinho, que tem participado de forma mais constante, mais amigurda das reuniões com vocês. O Programa Municípios Verdes, eu vou mostrar daqui a pouco como ele funciona, mas de fato a gente tem feito um trabalho no campo, mas a nossa estrutura, a nossa governança, a Secretaria Coordinária de Municípios Verdes, de fato não tem participado tão constante com vocês assim. E até por uma decisão própria, é minha, não por desprestígio do GCF, pelo contrário, eu adoraria estar presente nas reuniões, mas por uma questão de cobertura oculto mesmo. Sempre que o Endel chega para o secretário, vamos para Lima, vamos para Lima, não posso sair. Tem muita coisa, porque são 105 municípios que já participam do programa e o Estado do Pará é bem grande. Então, para você dar assistência, está viajando, no ano passado foram 80 viagens que eu fiz no interior do Estado. Esse ano o período eleitoral tem o seu sacrifício, mas a gente viaja menos, pelo menos, né? Porque daí, de julho para frente, está tudo contaminado pela questão eleitoral, já não dá para fazer muita renda nos municípios. Mas foram 40 viagens. Então, eu, de fato, peço até desculpas de não estar tão presente, apesar de achar que o trabalho que o município e os verdes fazem em campo tem links importantes com a política, com as iniciativas defendidas pelo GCF. Maiormente no que diz respeito à questão do desmatamento, do combate ao desmatamento, do ordenamento ambiental, que a gente vai ter a oportunidade de mostrar agora rapidamente. Além disso, de fato, o Estado do Pará não tem ainda uma governança mais sólida, mais estruturada, para trabalhar essa agenda das mudanças climáticas. Nós temos defendido internamente do governo, que eu acho que já chegou o momento do Estado se aparelhar um pouquinho mais. Nós temos os nossos guerreiros aqui, Valorose, o Enio, temos uma equipe, a Norma, que gosta do tema, que trabalha, que se esforça, mas não temos ainda exemplo, por exemplo, do que eu conheço, mesmo superficialmente, mas que conheço e admiro no caso do Acre, que já tem um instituto, quer dizer, criou uma governança específica com equipes que são empoderadas, capacitadas para discutir esse tema. Eu acho que nós temos pessoas valiosas que gostam do tema e teríamos até assim. Temos jogadores, mas precisamos do centro de treinamento, precisamos ter essa estrutura, mínima que seja, e talvez vinculada já às estruturas existentes. Então, a gente tem defendido isso com o governador, ou ele conhece isso. Tivemos uma boa conversa com ele em julho, mas estávamos, porque eu tive um evento do Summit lá em Abu Dhabi, voltei de lá bastante impressionado, achando que essa agenda de mudanças climáticas, ela está tomando um novo fôlego, uma nova relevância, sobretudo agora com esses relatórios novos do IPCC, a crise hídrica no Brasil, tudo isso está criando temperatura e pressão para que essa agenda comece a se tornar novamente mais importante. Não que ela tenha deixado de ser, mas ela passou, eu diria, na minha avaliação, por um período de baixa. Até essa questão de rede, então houve um momento de mais euforia, depois um momento de calmaria, eu acho que agora as coisas estão se normalizando e começando a tomar mais concretude. Eu acredito que nos próximos 10 anos nós vamos ter ações específicas, provavelmente taxações na questão de carbono, de emissões, coisas mais concretas vão acontecer. Acredito muito na Copa de Paris, acho que as coisas estão, para 2015 estão se encaminhando, vai ser um momento importante, talvez até mais do que foi Copenhague, quer dizer, porque o mundo vive um momento diferente. Então acho que é importante o Estado caminhar mais próximo, mais junto com vocês. A declaração de Rio Branco, que foi mencionada aqui pelo Creito, não é um desapreço à declaração e não é nenhuma intenção do Estado de não assiná-lo. É realmente falta de tempo de despacho. Está no gabinete, lá da Casa Civil, o Ender me passou ontem já o WhatsApp, porque o Ender está na nossa agenda. Então eu estou esperando agora passar das eleições, que aqui também foi dura, exemplo, do que ocorreu lá no Acre, a peleja aqui foi dura, mas vencemos. Então agora tem uma série de assuntos para despachar com o governador antes do final do ano. Dentre eles está essa agenda climática e algumas declarações aí que estão pendentes dessa dúvida. Mas mais do que assinar e manifestar o endereço do papel, é importante participar. Então eu faço essa fala inicial aqui de maneira bem franca, bem leal. Acho que o Estado do Pará tem bastante a aprender com vocês nessa agenda. E agora, nesse momento, eu quero compartilhar com vocês a experiência de um programa estadual que a gente começou aqui e que eu acho que traz algumas questões a serem compartilhadas com o grupo do GCE.